O que é a Santa Eucaristia? E como sabemos, meus irmãos, participar na Santa Eucaristia é um meio e instrumento verdadeiramente importante porque a Eucaristia tem sempre Deus como fim e tem sempre Deus como ator principal. Deus é a cabeça e nós os seus membros. Ele é o próprio Cristo, diz que é a videira e que nós somos os ramos. Quem come deste pão e vive em comunhão com Jesus, deixando-se transformar por ele e nele, é salvo da morte eterna. É evidente, meus irmãos, todos nós morreremos e morreremos como todos, participando assim também do mistério da paixão e da cruz de Cristo. Mas nós cristãos já não somos escravos da morte porque ressuscitaremos no último dia para desfrutar daquela festa eterna a que somos chamados, que Maria já experimenta e que todos os santos também já o experimentam. Mas também o sabemos, meus irmãos, que este mistério eterno, da vida eterna, começa aqui. É um mistério de fé, é um mistério de esperança, é um mistério de amor que celebramos em cada Eucaristia e, naturalmente, que exprimimos sempre na nossa vida em adoração a Deus, mas também em comunhão fraterna e em serviço aos irmãos. Hoje, meus irmãos, não posso deixar de vos manifestar algumas incompreensões. A primeira incompreensão que gostaria de vos manifestar, irmãos, é parecer existir dois pés e duas medidas nas medidas governamentais. Por um lado, celebramos e bem aquilo que é a festa da liberdade, criando condições para que os deputados pudessem, digamos, celebrar este momento tão singular da nossa vida de cidadãos e de portugueses. Por outro lado, possibilita-se que no dia 1 de maio, além de ser dia de São José ao Prário, que se possa haver manifestações de trabalhadores na praça pública. Acho inacreditável que ninguém tenha, por exemplo, pensado que no dia 3 de domingo, sendo o dia da mãe, que os filhos que vivem noutro concelho não possam dirigir-se à casa dos seus pais, e vice-versa. O governo pensa apenas na coisa política e não serve o bem comum dos cidadãos. É isso que isto quer dizer? E faz-me particular impressão, meus irmãos, e deixa-me manifestar uma total desolação, e eu diria mesmo uma profunda incompreensão acerca das razões que levaram o governo a relegar a possibilidade de celebrar a Santa Missa com a participação do povo de Deus. O governo deveria, sim, dizer-nos quais eram as normas de sanidade que era necessário. Não lhe compete a ele dizer-nos, se podemos ou não, respeitando-nos as normas para a saúde de todos, se podemos ou não celebrar a nossa fé e participar na Santa Eucaristia, comungando. Porquê é que devemos confinar ainda mais a nossa alma, se tudo aquilo que é material deixa de estar desconfinado? Porquê é que posso ir, certamente, e é necessário, ir à pequena loja, ir ao supermercado, ir aos correios, levar as cartas, porventura comprar coisas para os meus animais de estimação, e não posso ir à igreja comungar? Porquê, nas mesmas condições sanitárias, qual é a razão desta proibição? Desculpem esta expressão e esta desolação. E deixem-me dizer-vos, meus irmãos, que devíamos, naturalmente, esperar, como eu espero, que os senhores bispos manifestem firmemente o seu repúdio por esta indiferença à vida espiritual das pessoas. Espero que o façam, como os bispos italianos o fizeram, presumindo que não se pretende, estou certo, que não se pretende, da parte do Governo, dirigir uma afronta aos fiéis católicos. Estou percebido que não é o caso, porque os fiéis católicos têm o seu centro de fé em Cristo morto e ressuscitado, realmente presente na Santa Eucaristia. Não deixemos de manifestar nesta hora e neste momento a nossa confiança aos meus bispos, mas não deixemos de lhe pedir, e de lhe pedir veementemente, que intervenham e se pronunciem, a fim de ser possível alguma reversão desta incompreensível decisão. Nós não podemos ficar confinados a receber a Sagrada Comunhão depois deste desconfinamento progressivo que está a acontecer, porque devemos parar até 31 de maio. Precisamos, meus irmãos, de um sobressalto católico e precisamos de o fazer na obediência aos senhores bispos, mas manifestando aos senhores bispos a nossa incompreensão. Coloquemos-nos confiantes nas mãos de Deus. Seja louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de pedir sobre vós a bênção de Deus, desejo naturalmente a todos vós que possais viver um bom dia da mãe no próximo domingo, amanhã um bom dia de São José, ao operário, no dia 1 de maio, e desejaria muito que o vosso sobressalto católico efetivamente acontecesse em duas coisas muito simples. Primeira, na manifestação de grande confiança ao nosso bispo, aos nossos bispos. Segundo, manifestar-lhe, naturalmente, com caridade, esta situação simples de confinamento em que nos encontramos e que é absolutamente incompreensível. que o Senhor nos possibilite, com rapidez, podermos voltar a celebrar a Santa Eucaristia, porque nós, cristãos, não podemos passar sem o domingo e há dois meses quase que nos encontramos assim. Não podemos passar sem a Eucaristia e há dois meses quase que nos encontramos assim. Seria possível mais meses, com certeza, e faloíamos, se verdadeiramente a situação de desconfinamento que está a ser pedida não fosse o levantamento de todas as situações materiais e deixar a nossa alma ainda confinada. não é razoável. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, e desculpem-me, podemos vir para a missa com máscara, com luvas, com gel, tudo aquilo que as autoridades nos possam e devem pedir. Até vimos ao pé coxinho. Mas deixem-nos vir com um garfo. E deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.